No ar, o maior outlet de todo o Vale do Paraíba, o Wester Luciano. As melhores marcas e os melhores preços, Juninho. Detalhe pra essa etiqueta aqui. Vem cá, Herbert, mostra. Fala, Luciano. Ó, são mais de mil produtos com etiqueta vermelha, que você pode ter desconto de até 70%. Achou a etiquetinha vermelha, 70% de desconto. E não é só isso, não. Filma lá, Herbert. Olha, é muito fácil de achar. A loja inteira está decorada à frente. Um vestido xadrez lindo, camisas masculina e feminina, calça li, zumpi-hangler e a feminina cintura alta. Tem de tudo pra você, mulher. Pra você, homem, que gosta de se vestir bem. E um detalhe, 70% de desconto. Vamos aqui, Luciano. Olha aqui, ó. Calça masculina, da li, da zumpi-hangler e a feminina cintura alta. E o diferencial da loja, você encontra esse chapéu Panamá, por exemplo, lindo e importado. Uma camisa polo com bolso, que é difícil achar. Enfim, é um shopping aqui no centro de São José. Outlet, é a maior liquidação com as melhores marcas na Vilaça? 177. Telefone? 3922 9419. É a maior liquidação do ano. E eu assino embaixo, viu?